Provavelmente vai tentar rolar a bola para a boca agora o Baianinho, conseguiu. O Marcos somente com uma bola adversária do Baianinho, uma bola de número 15. Nossa senhora, ele optou pela sinuca, consegue uma sinuca perfeita para cima do Baianinho. E agora obriga o Baianinho a sair de qualquer jeito, tem que sair senão perde a partida. O Baianinho de tabela conhece demais, sai perfeitamente. E o Marcos já vai rolando a bola para a boca, desacreditando que tranca a partida o Baianinho. Sinuca apertada demais. No começo do jogo o Baianinho reclamou da mesa. Muito apertada para esse tipo de jogo, vai para a batida agora o Baianinho. Para quem sabe trancar o jogo. Passou a bola o Baianinho. Passou a bola o Baianinho, tem a oportunidade agora de aflitar a bola dentro da boca. O Marcos vai sair na frente da partida. Acabou. Não desperdiça a oportunidade do Marcos de já sair na frente. 1x0. O Baianinho de Mauá, atualmente, bastante preocupado com o jogo. Com o partido que lá vai dando de 3 bolas menores para o jovem de camiseta vermelho que tem o nome de Marcos. Ele vai optando pela Sinuca. Já tira a bola menor do Baianinho. O Baianinho com 3 bolas na mesa. O Marcos somente com uma bola que está praticamente perto da boca. E ao fundo do vídeo você vai escutando o Galinho anunciando os torneios. Vai para a batida agora o Marcos. Para quem sabe fazer 2x0 para cima do Baianinho. Não desperdiça a oportunidade. Faz 2x0 para cima do Baianinho. Comemora demais. Juntamente com a sua torcida que é a maioria aqui. É galera, eu acho que é partido demais que está dando o Baianinho de Mauá. Vai tendo a oportunidade agora de ajeitar a sua última bola, o Baianinho. Errou de bola. Inacreditável. Sega de bola na oportunidade de fazer o seu primeiro ponto. 3x0 vai fazendo na cabeça do Baianinho o Marcos. E dá-lhe bico de novo. Marcos preferindo sempre a jogada mais segura para vencer o Bruxo. O Baianinho somente dá um toque na bola tentando fazer. Uma sinuca meio que não dá o certo. Passou a bola agora. Tem um tiro agora o Marcos. Nossa senhora. Vai vivendo um drama. Agora o Baianinho de Mauá. Tem bola demais agora o Baianinho de Mauá. Nossa senhora. Deu azar o Baianinho de Mauá. Acabou matando a bola do Marcos. Vence a partida de novo. O adversário dele. Marcos. Com a camisa da Inglaterra. Vai detonando agora o Baianinho de Mauá. Vai precisar de um milagre. O partido está grande demais. Baianinho dando três menores para o seu adversário com o de nome Marcos. Baianinho mata e tira três menores como você vai vendo no vídeo. Esse é o partido que ele está dando. O Baianinho precisa praticamente de um milagre para vencer o jogo. Quem faz sete primeiro valendo dez mil reais. O Baianinho vem sofrendo. Pertendo partidas consecutivamente. Precisa de um milagre. Às vezes o partido fica tão grande. O Baianinho acaba se perdendo no jogo. O que é bola demais. Que ele tem que matar. Para poder ganhar a partida. Contra o Marcos. A gente costuma falar que é partido. Esse partido que você vai vendo o Baianinho dando três bolas menores. Esse partido é dado para tentar igualar o jogo. Muitas das vezes acaba ficando desigual. Ou às vezes fica equilibrado. Mas a principal função do partido é para equilibrar o jogo. Para que fique um jogo justo. Mas não seja enganado que partido possa equilibrar o jogo. Muitas das vezes você vai ver um jogo. Que tem um partido. E às vezes fica tão desigual. Que acaba ficando. Que a gente costuma dizer. Cozido. Um jogo fácil. Mas isso é da Sinhuca. Isso é do jogo. O Baianinho precisa se re-ligar no jogo. Precisa acordar no jogo. Para tentar virar esse jogo. Que está praticamente perdido para ele. Se nunca é bastante arrochada. Apertada demais. Difícil para cair a bola. Viu, galera? O Baianinho vai tendo uma sequência boa no jogo. Dá um giz de preto. 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 Quem tem um giz de preto aí? Quem tem um giz de preto aí? Vai dar para ele? Vai ficar dois na mesa? É isso aí. É, na mesa. Não, está ao vivo. Ela está cansada. E vai para a batida agora o Baianinho. Passou a bola. Se nunca apertada demais. Quase cai. A bola no meio. O Baianinho reclamando bastante das suas jogadas. Dizendo que ele dá o partido e está errando as bolas. Mas é legal. Três bolas do Baianinho contra quatro bolas do Marcos. Aparentemente, levando uma vantagem aí o Baianinho no jogo. Está aí. Calor da peste. Fica chorada a bola do Baianinho. Está na vantagem agora de somente uma bola no pano verde. Quem sabe agora sai a primeira vitória no jogo. Meu Deus, me perdoe. Eu estou ligado. Hum, acabou pegando não do jeito que queria o Baianinho. Obviamente, queria rolar a bola para a boca. Tem que tomar uma gelada. Tem que tomar uma também. Vai tentando rolar a última bola dele. Vai tentando rolar a última bola dele. O Marcos ainda com quatro bolas no pano verde, enquanto o Baianinho somente com uma bola. Entregaram ali, parece um objeto de índio, galera. Olha o Marinho, o Baianinho incorporou. Nossa senhora, impressionante o conhecimento de tabela que tem o Baianinho. Realmente, sinucar o bruxo da sinuca não é uma opção muito boa. O Baianinho tentando rolar a bola dele para a boca. Por sua vez, ainda continua com quatro bolas na mesa o Marcos. O Marcos segue seguindo a estratégia de dar sinuca. E o Baianinho segue tentando colocar a última bola do jogo na boca. Acabou pegando meio mal. Tem a oportunidade de novo de colocar dentro da boca a bola do Baianinho. O Marcos ainda com quatro bolas na mesa, praticamente dentro da boca. E o Marcos segue falando que já ganhou a parada. Com quatro bolas na mesa. Passa uma bola dentro da boca agora o Marcos. Tem a oportunidade de novo de colocar a bola dentro da boca ou matar de vez e ganhar o seu primeiro jogo. Agora o Baianinho. Se realmente ele está perguntando alguma regra do jogo. Vamos ver o que vai aprontar agora o Baianinho. Nossa senhora. Foi matando o Baianinho de Mauá, mas acabou ficando dentro da boca. Que sinuca dura demais. É o que eu falei no começo do jogo. Tem a oportunidade agora o Marcos. Com quatro bolas na mesa, já diminui para três. Vamos ver o que vai aprontar agora o Marcos. Se vai trancando, vai pintar pelo jogo estratégico dele. Ele é o jogo seguro. Jogando sempre pela sinuca. Aparentemente parece que não passou a bola para o Baianinho. E não passou mesmo. O Baianinho preferindo errar de bola aqui em cima para não dar nenhuma chance para o Marcos. Acabou dando sinuca nele. Jogou bem demais agora o Baianinho. Baianinho com a última bola dentro da boca. Marcos com duas bolas ainda. Uma dentro da boca, uma outra perto dela. O representativo agora sai de tabela. Será que sai agora o Marcos? Acaba de encostar. Voltamos para pegar. Pensei que eu ia levar de a zero. Faz seu primeiro ponto na história do jogo aqui o Baianinho. Baianinho mata a primeira bola do jogo. Mais cedo. Já tira três bolas menores do Marcos. Máximas quatro horas. Baianinho três e meia, quatro anos no salão. Baianinho tendo como jogo as bolas ímpares. A hora que tiver jogo, nós abro. Baianinho que fez seu primeiro ponto na partida. Está falando sozinho ou não? Depois de perder várias consecutivas. Baianinho tem que reagir. Tem que reagir agora. É para quem faz sete. Está a dois passos de ganhar dez mil reais agora o Marcos. Oi. Ele está atrasado mesmo aqui um pouco. Galera, a minha voz sempre está um pouco esgotada. Estou muito cansado, viu? O Baianinho acabou de colocar o Marcos para pensar ali agora. O Baianinho com duas bolas dentro da boca. Lá ele mil vezes. Estou falando besteira já, né, galera? São bolas de sinuca, viu, galera? Não vai pensar que é outro tipo de bola. Pelo amor de Deus. E segue o jogo travado. Sinuca muito difícil de cair a bola. PH, eu não sei não. Mas eu acho que o Diego me deu três bolinhas também. Eu acho que eu jogo com ele esse jogo. Eu não vou mentir, não. Pois é. Mas o Manuel do Cipó estava tentando arrumar esse jogo com todo mundo. Ele tentou arrumar o jogo que foi com o Marcos para ele me roubar. Só que eu não caio em conversa, não. Por isso que eu chamei o Manuel do Cipó para o jogo. Então, para mim, jogar com ele é obrigado a perder mil. O Marcos ele mata bem, só que uma vantagem dessa aí é um absurdo. Dá-lhe-sinuca do Baianinho. O Baianinho colocando o Marcos para pensar. Não tem nem comparação com a força do cobrador com a força do Marcos. O Marcos é muito mais forte. É anos luz mais forte que o cobrador. Natural. O Baianinho tendo duas bolas no jogo. E o Marcos tendo três bolas, sendo que uma está dentro da caçada. E o Galinho não pode falar nada, né? O Baianinho optando pelo erro de bola. Para tirar a bola do Marcos, estava dentro da caçada. Marcos tentou uma jogada. Não deu muito certo. Vamos ver o que vai aprontar agora o Baianinho. Não, eu te juro pegar aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Parece que vai para a batida. Baianinho de uma lá. A mesa é dura demais, Baianinho. Minha mente está bem limpa. A mesa é dura demais. Afunda a bola o Baianinho. E provavelmente vai afundando a segunda bola para fazer o segundo ponto. Segue e fica na partida agora o Baianinho. Para quem estava considerado praticamente morto na partida. Baianinho ganhando as duas partidas consecutivas do Marcos. O Marcos já vai matando a primeira, já vai tirando as três bolas menores e continua no jogo. Que jogo estranho que vai vivendo agora o Baianinho. Somente duas bolas tem agora o Marcos. Essa partida está muito difícil para o Baianinho. É bola demais. Quatro horas e cinquenta e dois minutos de jogo. Jogou bem demais agora o Marcos. Está apertado agora. Aliás, live, né? Está apertado demais agora o Baianinho de Mauá. Está com sete bolas na mesa o Baianinho. Já diminuiu para seis. Com a sinuca apertada desse jeito o Baianinho vai matando. E tentando se igualar no jogo. Baianinho aparentemente parecendo outro tipo de jogador. Está jogando mais firme, mais confiante no jogo. Parece que chegou no lugar o braço do Baianinho. Vai para a batida de novo. Nossa senhora! Está pegando firme agora o Baianinho. Que jogada que ele fez. Acabou dando azar que a bola branca subiu demais. Baianinho optando pela sinuca. Estrategicamente jogando para tentar colocar a bola de número 15 perto da caçapa do meio. Baianinho segue com três bolas na mesa, enquanto tem somente duas, o Marcos. Baianinho matando várias bolas consecutivas. Vai para o tiro de novo. Credo! Realmente tem que jogar forte demais na caçapa para a bola entrar. A sinuca é muito apertada. Acertou um tiro muito perfeito agora o bruxo da sinuca. Olha essa bola do Baianinho. A caçapa é difícil, galera. Essa caçapa do meio é difícil. Totalmente dura e matou uma bola bem demais agora o Baianinho. Lembrando que o Baianinho estava com sete bolas na mesa. E aparentemente o Baianinho pensando bastante na próxima jogada. porque está um jogo difícil, porque o Marcos está praticamente com a bola dentro da boca e a outra muito perto. Está praticamente morta. Baianinho e o Maico estão engasgados. Está mucilamentando nada. O jogador Marcos na sinuca. Vamos ver o que vai aprontar agora o Baianinho. Baianinho, inteligentemente, vai dar a bola que está perto da caçapa, sinucando o seu adversário. Não, acabou saindo. Comemora demais o Baianinho. Três partidas consecutivas. O cara de azul lá é o seu Enzo. Ele é dono de uma pousada lá em Angra do Reis. Já convidou o Galinha. Eu ia te falar isso depois, né? Quando você quiser ir com a sua esposa para lá, para Angra dos Reis. Não pagamos hospedagem. Já falou para a Galinha aqui mais cedo, viu? Só não tive oportunidade para te falar. Ah, só se eu acordar ele. O Baianinho que estava um cara apático no jogo. Parece ter equilibrado de novo. Vai ter um jogo. Fazendo três partidas consecutivas. Aí estou pensando para lá. Parece que acordou no jogo agora, hein, galera? Eu já tenho. Já aproveita, já vai deixando o like, se inscreve no canal. E compartilhe o vídeo com os amigos. Ele chegou, era 11 horas da manhã. Lá na pousada onde é que eu estou. Aí ele saiu e ficou bebendo a tarde inteira até agora. Bem molinho. O Marco segou uma bola. O Baianinho tirou a bola dele para poder continuar no jogo. Segue o jogo normalmente. PH, 6, 8, 10 e 12. Baianinho está na mesa, viu? E dá-lhe o Baianinho para cima do Marcos. Jogando firme demais. Parece outra pessoa agora o Baianinho de Mauá. Acertou de novo agora o Baiano. O jogo que parecia impossível vai se tornando possível na mão dele. O Manoel do Cipó. Preciso jogar a bola somente para a boca. Jogada de confiança. Está com uma cara de quem comeu e não gostou. E vai agora o Marcos. 11, 13 e 15. O Manoel está falando alguma coisa ali. Galera, o Manoel está queimado. O Manoel do Cipó está queimado ali. O pessoal está torcendo para a Baianinho. Ele está mandando a torcida ficar lá a boca ali. 3, 3 atrás. Marcos optou em dar a bola que já estava praticamente morta para o Baianinho. Vai tentar sair agora da tabela de baixo o Bruxo. Olha ali. Será que chega? Chegou a bola do Baianinho. PH, muita gente está torcendo para o Baianinho aqui em cima. E o Manoel do Sinucama Arte se queimou lá. Nossa senhora. Que jogada que fez o Marcos. Ele jogou para trancar o jogo. Matou e descolou ao mesmo tempo. Tem a oportunidade agora de pifar no jogo. Enquanto o Baianinho está com a última bola dele dentro da boca. Vai para a batida agora o Marcos. Para quem sabe pifar no jogo. Passou a bola. Faz o seu quarto ponto com o Bruxo. Sem Baianinho. Baianinho, Baianinho, Baianinho. Torcendo para quem? Torcendo para quem? Baianinho. Aí o Baianinho mata uma bola. A torcida fica alvoraçada. Por isso que o Manoel Sinucama Arte está bravo lá com a torcida aqui. Entendeu? Porém tem que ser dois pesos e duas medidas. Porque aqui embaixo o pessoal está todo mundo torcendo para o Marcos. Bêbado. Eu vou falar coisa para vocês. Tem umas 40 pessoas aqui do meu lado direito aqui. A parte de cima estão todos torcendo para o Baianinho. E o de baixo aqui é tudo pessoal da Bahia torcendo para o Marcos. Agora eu só quero ver se o Baianinho ganha essa. Eu quero ver a cara do pessoal que apostou no Marcos. Vou fazer até meme. Carlos Ruiz. Galinha que está no salão e PH não. O de azul eu vou ter que levar ele lá para a pousada. Natural. Não pega. É por causa do... Ele me comprou uma faca aqui de um patrocinador. Ele pagou quinhentão na faca do Galinha. Aí eu vou ser parceiro e deixei ele lá, né? Porque ele veio com o carro. Sabe como é que ele deixou o carro do hotel e veio comigo. O Marcos tem três. Três bolas ímpar. Eu acho que se o Baianinho começar a matar desse jeito, o Marcos não vai escapar não. O Marcos está com 15 na boca. Está com 11 aqui próximo da outra boca e o 13,5 colado lá. Bora, fica mais umē! É por causa do time. Bora, mano! Bora, bora. Bora, mano! Bora, bora, mano! Bora, bora, bora! Aplausos Aplausos É o 4, 14 e 10 no meio E o 12 na bola É regra limpa Tem isso também Aplausos Olha a complicação Galera O Marcos está com o 15 na boca O 11 meio colado na tabela E o 3 atrás do 12 Baianinho vai Mas que bola matou o Baianinho Agora com o 10 ali Pode trancar a partida O Baianinho agora Eu achei que você não estava aí Pega Aplausos Cegar a partida Cegar Aplausos ate Aboutarece Bota Bull Kegar Tão Bota Dem empezar Bota Bota O Bota Bota Do Bota 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 Aplausos O pessoal aqui embaixo Está todo mundo se lamentando A torcida do Marco aqui embaixo Está calada Está calada Eu acho que deu briga ali em cima, que todo mundo foi lá para fora. O Júnior já está colocando lá, é banda, vazar lá, game over. O Júnior, o Paulo Henrique lá no mundo, você já estava pronto para picar a mula aí. Eu estou aqui, morro de sono, passou mais de 30% do sono e foi embora. E é bem molinho já, você já teve uma experiência horrível. Eu vou esperar, moço, sair o leite da vaca, por exemplo. O PH falou que quando chega com você no salão, já olha a rota de fuga igual filme, né? Porque se der algum creme, já sai para onde sair. Ô, PH, eu estou achando que você sentiu a pressão aí em sua casa. Você quis correr até para o banheiro aí, o trauma foi grande, moço. Vamos para o PH mandando abraço. Abração aí, PH, estamos juntos, meu parceiro. PH, a última vez que eu tive que der um crepe desse, foi aquele de Campina Grande, na Paraíba. Até hoje eu quero saber como é que o Frank e o Pintinho conseguiram pular aqueles 3 metros de altura do muro. São Paulo! Mãe! Mãe! Sim, frio! Ah, não vai nada. Aí eles vão ir bater. Gente, o Manuel do Cipó se queimou ali. O Manuel do Cipó está se queimando. O Manuel do Cipó veio aqui falar coisa para a torcida do Baianinho aí. O pessoal estava torcendo aí. Aí ele mandou o pessoal calar a boca na tacada ali. O pessoal foi torcendo. Ok, pode deixar. Igual o Pintinho vão estar saindo d'água. Natural. Natural. Aí que eu digo. Mas o problema é que o partido é grande. O partido é grande, Pobá. Eu estou achando pegar. Eu estou achando que se o Baianinho ganhar essa série, o Baianinho não joga outro. Valeu, Caíque. Valeu, Caíque. Pobá, caíque. PH, a torcida vibrou agora aqui, feito doido aqui nessa bola do Baianin Acordou, Baianin com 3 na boca, 9 na próxima da boca, 15 meio colado e o 13 aqui embaixo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Carregando Sim, o outro está carregando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL